Eu nunca vi antes. Acho que quando vencemos a França, começamos a pensar em conquistar um Grand Slam. Me orgulho da forma que penso. Porque quando não temos a ideia do trabalho contínuo, não conseguimos. Como vão as coisas? As últimas semanas foram difíceis. O País de Gales sofre outra humilhação. Warren Gatlin adora um desafio e está diante de um. Jogadores do País de Gales cojetam uma greve. As consequências podem ser catastróficas. Se vocês ficarem de vira, eu vou me irritar. Vocês precisam olhar os dois times. Precisam acreditar, tá? Ainda estamos no jogo. Temos que mudar de mentalidade. Pare com isso e vou treinar. Está parecendo que não tem coragem de ir em frente, Crawley. Ainda estamos noUPY. Ainda estamos noopimaku. Está parecendo que deu de bleach. Marlos noinos comandos. Não conseguimos porque esteito elin feu é bastante claro. Estou empolgando conosco dentro de Campus Porca! Ainda estou aqui,